Abrir um comércio em área residencial pode não ser uma tarefa fácil. O empreendedor deve primeiro consultar os órgãos de fiscalização da cidade. Em Brasília, uma cabeleireira teve que fechar as portas do salão por não conseguir renovar a licença, já que uma vizinha reclamou da atividade. A polêmica chegou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No Distrito Federal, existe um zoneamento que determina a funcionalidade de cada área. Algumas localidades são destinadas a hotéis, outras a residências e algumas aceitam a instalação de comércio junto às áreas residenciais. É o que acontece no Guará 2, cidade satélite de Brasília, que permite a convivência entre moradores e comerciantes. É o caso da Isabela, que é cabeleireira e junto com a sua família abriu um salão de beleza. Elas escolheram a quadra residencial por conta da proximidade dos clientes e da informalidade do local. A área que a gente trabalha é uma área muito agradável, tem árvore, tem uma praça aqui na frente, eu tenho um filho, ele fica ali, eu fico só de olho aqui nele, né? Então, e essa coisa de não parecer um estabelecimento comercial, entendeu? De você entrar e se sentir em casa. Para conseguir o alvará de funcionamento, o comerciante deve procurar a administração local para explicar qual tipo de serviço será prestado. Além disso, a legislação atual exige que os vizinhos aprovem a instalação do comércio. O requerente tem que dar entrada na consulta prévia junto à administração local, preencher os requisitos ali, as exigências, ou seja, a anuência da vizinhança, a questão de segurança, documentação, cadastro fiscal, todos esses procedimentos e encaminhar à administração. Em Brasília, uma cabeleireira não conseguiu manter seu negócio na quadra residencial em que funcionava. O Tribunal de Justiça negou o pedido porque a empresária não conseguiu as assinaturas de todos os vizinhos, aprovando o negócio. A autora não conseguiu renovar a licença de funcionamento do Salão de Beleza porque uma vizinha foi contra o pedido. Ela então decidiu entrar com ação na Justiça, pedindo ao alvará mesmo contra a vontade da vizinha. Já a moradora alega que o cheiro que vinha do salão atrapalhava toda a vizinhança. De acordo com este advogado, existem condições para o funcionamento de um comércio em áreas residenciais. O comerciante deve, por exemplo, limitar o barulho e respeitar o horário de funcionamento. A lei que está vigindo no momento determina que, para que se tenha um comércio em local residencial, é necessário que tenhamos 60% de anuência de toda a vizinhança e a unanimidade dos vizinhos confrontantes, laterais e fundo. Se não tivermos efetivamente essa condição, esses elementos, o Poder Público não pode emitir alvará ou licença de funcionamento.